A gente já fez a base, eu preciso de oxigênio. Vamos dar uma explorada no mapa? Weather event incoming. Minor showers approaching. Very light rain. Weather event. Evento de chuva leve. Eles avisam aqui, né? Tem uma... a gente liga na televisão e mostra a meteorologia aí, a chover. Passa pra cá todo o material que a gente não vai usar agora. Essa tete aqui que eu peguei eu nem usei ainda. Deixa eu dar uma olhada. Isso aqui é tipo... ah, é tipo um alicerce. Deixa a base mais forte, imagino. Legal. Deixa a base mais firme. Ok. Ó, a chuva chegou, ó. Começou a chover. A fogueira vai apagar? Vamos ver. Agora eu vou... dar uma explorada no mapa. Ver se a gente acha algum animal pra caçar. Deixa eu beber água. Ah, essa flor aqui dá pra comer. Legal. Ó, apagou a fogueira. Imaginei. O efeito da chuva tá apagando o fogo. Como era de se esperar. Vamos comer essa carne aqui. Antes que ela estrague. Vamos dar uma explorada pra cá no mapa e no oeste, tá? Vamos pro oeste do mapa. Atrás do lago. Ver se tem alguma coisa na cachoeira. Ali é lobo? Não, é um... É um bode. Uma cabra. É melhor mirar. Uou! Não esperava. Ele tivesse a imagem dando zoom na flecha. Não, solta ela. Vamos tirar a carne. Pega tudo. Leve água. Eu só não entendo como é que esses animais conseguem respirar e a gente não consegue, né? Então não é oxigênio. É outra parada que eles respiram, eu acho. Estamos sem abrigo. E essa exposição ao... Ao... A tempestade. Acho que é perigosa pra gente. Estamos aqui já na parte oeste. Essa exposição aqui eu acho que vai matar a gente, hein? Tô achando que isso aqui vai matar a gente. Eu não sei se seria melhor fazer um abrigo logo. Vou voltar pra base. Tô ficando com dúvida disso. Ó. Agora. Exposição total. A gente começa a perder vida. A gente fica com frio. Vamos fazer um abrigo aqui rapidinho. Improvisado. Vamos fazer uma... Uma parede. Dá pra construir ela... Direto no chão? Não. Tem que ter o chão primeiro. Parede. Agora mais um chão. Agora a fogueira. Um abrigo improvisado. Acende o fogo. Bota a madeira aqui. Boa. Bota a carne aqui pra já ir assando. Legal. O osso fazer alguma coisa aqui? Não. O milho dá pra botar aqui? Não. Isso aqui é pra plantação. Ah. Olha que legal, cara. Dá pra colocar num lugar de plantação isso. Show. Muito bem. É... Agora parou de chover. Legal. Amanheceu. O jogo até que é bonito aqui, né? Tem um gráfico bonito. No fundo. Vamos quebrar isso aqui. Pegar mais madeira. Vou parar e vou ter que ir a level 5 também. Pra poder liberar mais construção. Mais aqui. Aqui também. Dá pra ir pra outro planeta? Boa pergunta. Eu acho que no começo agora não. O que seria interessante, né? Ter essa opção. De ir pra outros planetas. Com certeza. Com certeza. É... Opa, lobo. Ai, ai, ai. Matamos o lobinho. Corta ele logo. Leva ele pra base. O que the fuck? Leva ele pra casa. Pra base. Improvisada. Vamos fazer uma carne de lobo aí. Vou ter que fazer... Capacete. Não, esquece. Capacete de lobo não dá porque... Né? Por conta do... Capacete de astronauta. Eita, caraca. Ih, eu tô sangrando. Nossa. Tô sangrando. Usa a bandagem. Pronto. Não estamos mais sangrando, não. Pega aqui a carne. Olha aqui, tem carvão. Susto. Esse aqui era algum urso. Agora, vamos seguir a exploração? Dá pra pegar a fogueira? Dá pra pegar a fogueira? Acho que dá. Pegar uma madeira só. Vamos pegar isso aqui também? Não, isso aqui não dá. Tá. O urso dá pra fazer alguma coisa? Agora, eu não vi utilidade. Provavelmente, de dentro do futuro. Ferro. Olha aqui, que legal. Oxit. Sem isso, a gente morre. Oxigênio. Isso aqui é nosso recurso. Primeira pessoa é melhor. Tem mais precisão. Legal. Vamos consumir. Vamos lá. Tier 1. Tier 2 é só a partir do level... 10. Aqui, dá pra fazer a lança de osso. Filha de pedra, dá pra fazer. Oxidizer. Ah, processa o site oxigênio. Legal. Vou fazer isso aqui, então. Pra poder automaticamente processar o oxigênio. Boa. Muito bem, muito bem, muito bem. Ali. Eu acho que eu vou caçar animal... pra aumentar o xp. Tadinho. Matei o bambi. Pega a carne. Ganhar uns 500 xp por dar o harvest. Que é bom também. E agora nós estamos indo aqui pro outro lado... Do lago. Próxima montanha. Vamos pegar mais oxit. Vamos lá. Vamos até aquela cachoeira ali no final... Da montanha. Pra ver o que a gente encontra. Tô muito curioso pra saber o que tem ali. Olha só essa cachoeira. Que legal. Dá pra entrar na... Ali tem negócio de oxigênio. Olha só. O cara tá morrendo afogado. Bebe água. Show. Come. Comi o pacote todo de comida. Não tem como marcar no mapa as coisas. Tem como mudar pra satélite. Legal. Relevo. Altura. Legal. Vamos ver o que tem pra cá. Isso é pedra de sílica. O palmo de level. Level 5. Legal. Agora, o que tá faltando pra gente? Tava faltando rampa. Coisa de construção. Talvez. Aqui. Oxidizer. Pra fazer... Transformar oxite em oxigênio. Vamos fazer isso. Vamos craftar um. Ó. Oxite. Um simples... Device que você coloca... Coloca oxita. E ela transforma em oxigênio. Ah... Ok. Ela vira tipo um... Como é que eu posso dizer? Um vaporizador. Você bota a pedra. Ela queima a pedra. E ela... A fumaça é oxigênio. Isso talvez sirva pra bases. Ou pra você... Se quiser recuperar oxigênio... Fica perto dele. É isso? Eu achava que era um equipamento... Que a gente usava como se fosse... Automaticamente consumir a pedra. Não. Ele não tá funcionando assim, não. Uma vez que o balão... Começa a encher... Consome oxigênio dele. Ah... Tá. Talvez sirva... Pra base. Lugar fechado, apenas. Vou testar isso num lugar fechado. Muito bem. Vamos lá. Vamos continuar aqui a aventura na... Cachoeira. No rio tem alguma coisa pra caçar. Vamos ver. Tinha uma... Um... Um... Uns peixes. Umas piranhas. Tem um animal ali preso. Vamos pegar ele. Na lança mesmo. Vamos ver se vai. Ah, ele está... Esperto, hein? Ele está esperto, hein? Já foi? Morreu? Boa. Vamos pegar aqui a faca. Quebrou. Repara. Pega o couro deles. O chifre tem como pegar? Só o osso. Bom, aqui já foi tudo. Vamos pra cima agora ver o que a gente encontra. Explorando o mapa. Tech Tree. Talentos. Aumenta a velocidade de corrida. Vamos botar esse. Dá pra fazer pilha de pedra. Pilha de madeira. Flecha de osso. Tá legal também. Toste de madeira. Ah, esse aqui é melhor. Precisa de sufuro. Precisa de enxofre. E... Martelo de reparo. Uma lança de osso. Vamos fazer isso. Lança de osso. Boa. A nossa base está pra onde? Daqui lá. Vamos pra base. Deixa as coisas lá e vamos seguir pro norte. Vamos lá. Bota aqui agora as coisas que a gente não vai usar. Tem que fazer um outro... Outro... Faz uma caixa má pra gente. Vai. Faz a caixa má. Pronto. Feito. Vamos craftar a caixa grande. Já liga aqui o fogo. Coloca aqui essas carnes cruas. Olha só. Vamos colocar também esse oxite aqui. Talvez seja no fogo. Aperta o fogo. Ou melhor, pega ele. Pega, pega. Pega tudo. Coloca aqui agora. Não dá pra colocar dentro da base. Tem que ser fora. Aqui. Talvez uns de oxigênio. Talvez aperta o fogo. Vamos dar uma olhada. Agora a caixa grande. Caixa grande aqui. Guarda o couro. Wheat, fur, corn, fibra. Passa tudo pra lá. Esse é o osso que a gente vai fazer faca dele. Tá. Carne tá pronta. Pega a carne. Ele tá dando oxigênio pra gente. Não tá dando? Tá dando. Espera essa carne ficar pronta. E vamos avançar. Vamos avançar para... Aqui pra cima agora. Norte. Pegar mais um pouco de oxigênio aqui. Eu não sei se respawna. Ou se já tava aqui. Eu não tinha visto. Opa. Urso! Urso! Ai, meu Deus. Será que a gente foge dele? Não tem como, né? Bandagem. Não dá. É muito rápido. Vamos pôr outra lança na mão. Tô preso. Caralho, tô preso. Morreu. Caralho, urso é impossível. Impossível. Esperando um teammate pra reviver ou respawnar como penalidade. Caraca. Ou seja, o cara que joga solo, ele passa muito mais perrengue. Porque essa opção de reviver, o cara não perde penalidade. Não perde coisa. Agora, se eu botar, eu perco. Se o cara joga sozinho, perde. Deveria ter uma opção equilibrada, né? Vai respawnar. Aí você perde equipamento, recurso e perde XP. Aí. Urso tá aqui ainda, filho da mãe. Um stealth. E eu não consigo pegar nada de volta. Ah, o loot some, tá ligado? Ainda bem que eu guardei as coisas na base, viu? Ainda bem que eu guardei. Ainda bem que eu guardei. Vamos fazer aqui a lança. Preciso de pau. Vai logo a lança. A bandagem também. Tem como fazer alguma arma de fogo? Ah, aqui ó. Armadura. No tier 2 tem como fazer armadura? Talvez. Vamos fazer aqui a picareta. O machadão. Bandagens. Falta tocha. Pronto. Eu vou pegar a comida e vamos subir. Olha quantos XP que a gente perdeu de punição, cara. Sacanagem. Vamos indo pro norte. Ah, tem que pegar mais oxite pra gente. Pra seguir viagem seguro. Eu acho que o urso tá por aqui, né? Olha o balãozinho, que legal. Vamos sumir. Ah, ele vai baixando. É o balãozinho. Que legal. Ah, maneirinho. Legal. Ele vai entrando agora aqui. Agora entendi. Dá pra pegar ele. Ele vai se enchendo. Interessante. Vamos pro norte. Interessante. E aí, coelhinho? E aí, gaxilhinho? Pega. Já pega ele logo. Já carrega o gaxilhinho pra mais tarde. A gente comendo o caminho. Ele fica aqui, ó. Guardiões da Galáxia. Tá. Vamos ver. O que é isso aqui? Funcionaria como uma caverna. Funcionaria? Ah, olha que legal. Exposição à tempestade. Aqui aumenta. Como eu estava imaginando. E aqui tá. Exposição à tempestade. Tá aumentando. Sem abrigo. No shelter, né? Sem abrigo. E aí, quando você vem aqui. Ela para. E diz que é abrigo. Ou seja, a gente consegue. Se proteger aqui. Como se fosse um abrigo. Entende? Fica aqui como se fosse. Proteção. Espera a tempestade passar. Pra gente não tomar dano. Acho que fica com frio, né? É frio que ele passa. Se ele chega a morrer. Talvez com muito frio. Tome dano da vida. Acho que acontece isso. São oito horas da noite. Esse mission timer ali em cima. É o tempo de missão que a gente tem nesse planeta. Eu não entendi muito bem como é que funciona isso. Mas eu achei interessante. Saber se você tem um tis tempo pra ficar nesse planeta e sobreviver. Se você não conseguir... Já era. A nave vai embora. Tudo é resgatado. Sei lá. O que eu tô achando do jogo? Bom... É... O jogo tá interessante. Ele tem... Ele tem o... O... O mesmo dos outros jogos que é... Coleta e tal de sobrevivência. É interessante. O lance do oxigênio acabar. E você tem que ter que ir sempre voltando. Lembra um pouco o Subnautica. Assim. Essa parte de oxigênio. Mas é bem mais demorado. O jogo tem um craft ainda básico. Tá no beta. O sistema de craft tem bastante coisa. Tem muita coisa pra evoluir de level. Que demora. E quando você morre, você toma punição. Ei, caralho! Eu ia falar dos animais. Tem uns animais que te atacam. Mas não é tão perigoso assim até agora. Eu não vi muito... Muito animal. Tem tipo... O urso. Que isso aí é... Uma porrada te mata praticamente. Fazer a faca. Mas tá interessante. Assim. Tá no começo do beta. Então assim. Minha opinião vai sendo formada ao longo dos betas. Até o jogo lançar. Eu tenho um pouco... Eu tenho um pouco de pé atrás. Eu tenho um pouco de pé atrás com o cara que tá fazendo esse jogo. Por conta do que ele fez com o DayZ. Mas a gente sabe. As pessoas podem mudar. Então talvez o que ele tenha feito lá no DayZ. E no passado talvez eu com esse jogo aí não faça. E a ideia de planetas assim é interessante. Eu lembro do No Man's Sky em muitos aspectos. Chegamos no topo do mapa. Agora eu quero ver a parte aqui do noroeste. Pra ver o que a gente encontra. É uma caverna. Uma caverna não. Uma gruta. Uma abrigo de gruta. Sei lá qual que é. E aqui em cima não dá pra subir. Ao princípio não dá. Pra subir. O que eu gostaria bastante. É que se o jogo der a opção. De explorar essa montanha aí em cima. Tá vendo? Deixa eu ligar aqui a luz. Tá vendo aquela montanha ali em cima? Lá atrás do personagem. Seria legal se tivesse pra explorar aquilo tudo ali. Se isso tiver no jogo é bem interessante. Toda essa... Todo aquele... Não sei se eu tô conseguindo ver. Não sei se eu tô conseguindo ver. A montanha no fundo. Talvez não. Tá tão escuro no jogo. Que nem na... Talvez nem no celular que você tá conseguindo ver o... Bebê, água. Água. Caraca, velho. Água. A frutinha da água aqui. Boa, água. Tenta achar água aqui em algum lugar, irmão. Eu tô sangrando também. Coisa de bandagem. Nem tinha reparado. Aí. 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 Isso que eu tô falando. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Sobe na pedra. É morrer, cara. Tá ligado? Eu vou fugir. Vamos fugir. Vamos fugir. Se dá certo. Fugir. Vai acabar a estamina e a gente vai morrer. Ó. Não conseguiu tirar? Por quê? Não conseguiu tirar. É, vai morrer. Morreu. Morre e perde toda... Toda a XP. Não tem como defender. Tô vendo nada. Quebrou a lança. Faca agora. Faca. Matei. Matei a porra do urso. Não viram... Vocês não viram nada. Matei o urso. Na faca, velho. Me senti no filme regresso. Deixa eu cortar ele agora aqui. Vem, urso. Tá de sacanagem, porra! Acabei de matar o urso, porra! Porra! Vai embora, caralho! Pô, expulsei ele no grito, foi? Vai embora, caralho! Não tem vida pra recuperar, não. Matei o urso, velho. Que porra é? Ai! Ai, caralho! Já era, galera. Já era, 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 já era. É beta, né? Perdi XP. Perdi item. O que eu tinha lá? A carne do urso. Perdi XP. Perdi level ainda. Perdi level, eu acho. É muita punição. É muito, muito punitivo esse modo. Dá pra dormir na cama? Ah, ficou de dia. Pronto. Era isso que eu tinha que, era isso que eu vim fazer, cara. Tava do lado, do ladinho. Do ladinho.